Policiais civis da Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificação aqui de Natal realizaram a prisão de André Macedo dos Santos no dia de hoje. Ele foi preso em Cidade Alta, na zona leste aqui de Natal, após a primeira vara regional de execução penal, expediu o mandado de prisão dele após ser condenado pelo crime de roubo. Os policiais civis foram até o endereço de André Macedo, Cidade Alta, na zona leste de Natal, e lá conseguiram realizar a prisão do mesmo, que em seguida foi encaminhado para o sistema prisional aqui do Rio Grande do Norte, onde vai ficar preso e à disposição da justiça. Mandado de prisão expedido, condenado pelo crime de roubo, tem que pagar pelo que está devendo a justiça. Jefferson Nascimento, no Fórum da Notícia, para o Plantão Cidade.